Esse planeta está a oeste, deve ser Mercúrio ou Vênus. Esse planeta eu não sei qual é, está a norte e a luz está um pouquinho acima, olha, a norte. Esse planeta está a oeste. Esse está perpendicular. Esse está perpendicular de frente para o leste. Este de frente para o sul, bem acima do horizonte. O planeta aqui, embora avermelhado, está descendo para o horizonte oeste. Tchau.